E aí, cadê as palmas? O grande mestre do céu, nosso criado Quando nascemos um dono nos dá E cada um segue a vida, o seu destino E nós nascemos só pra cantar Quem canta os males, espanta, a gente é feliz Alvar um pássaro livre no ar Pensando bem, nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Quem canta os males, espanta, a gente é feliz Alvar um pássaro livre no ar Pensando bem, nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Come on Ei, 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 ei Não, não liga pra ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim. Não, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, com o destino, a felicidade, a felicidade, pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Não, não liga pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, com o destino, a felicidade, a felicidade, pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele.